Olá pessoal, estamos aqui na Praia do Baleal, março de 2022, estamos aqui mais concretamente nas dunas do Baleal e eu queria partilhar convosco uma situação que tem a ver com a poluição que tem vindo a ser acumulada durante os últimos anos. Podemos ver que as dunas estão aparentemente limpas, mas à medida que os ventos mudam as areias de sítio, conseguimos ver lixo que vai aparecendo, como podem ver este lixo pelo aspeto, já está aqui há muito tempo, muitos bocados de plástico. Este lixo vai aparecendo, não é lixo marinho, tanto é lixo que não está no mar, é lixo que pode ir para o mar, mas é lixo que já está aqui há muito tempo e há quem diga que as dunas do Baleal serviram da terra lixeira durante muitos anos, podemos ver aqui por exemplo aqui esta mancha de lixo, como podem ver aqui, é lixo doméstico, muitos sacos de plástico, como podem ver aqui, o lixo orgânico já se decompôs e restou, olha, vejam o aspeto aqui, não sei se vocês conseguem ver, desta embalagem da Grécio tem um aspeto bastante antigo, da mimosa, eu lembro disso quando andava na primária, estes pacotinhos, olha, podem ver aqui outro também, está aqui uma garrafa, portanto o vidro não se degrada, vamos ver, olha, frutol, frutol, esperem ver-se nitidamente que é lixo doméstico, portanto a teoria de que infelizmente as dunas serviram para lixeira durante bastante tempo e há bastante tempo é capaz de ser bastante provável, eu vou aqui, podem ver aqui, portanto se formos desenterrando onde vamos conseguir encontrar mais lixo, os compostos orgânicos decompuseram-se todos, pegou aqui o plástico, não sabemos há quanto tempo, possivelmente há dezenas de anos e esta garrafa, esta garrafa por trás do frutol é bastante descritiva, caldas da rainha, talvez alguém que esteja a ver este vídeo consiga averiguar quantos anos é que terá esta garrafa, por dar uma ideia de há quanto tempo é que este lixo está aqui, portanto este lixo está aqui enterrado nestas dunas, este outro lixo e à medida que as dunas se vão movimentando no seu equilíbrio dinâmico o lixo vai aparecendo, portanto sempre que o vento muda, se quiserem ajudar a limpar as dunas, além de limpar a praia, há aqui muito lixo infelizmente para apanhar. Um abraço, passo esta informação a quem acharem útil para tomarmos conta do que é nosso e para que pelo menos no futuro não haja tanto lixo como os nossos antepassados nos deixaram aqui para nós.